Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André, desde já agradeço pelos seus vídeos, muito obrigado. Namoro há cinco anos. Parece clichê, mas de um bom tempo pra cá, venho percebendo de indiferenças na maneira como ele me trata. Ele diz que eu o cobro e encho o saco. Mas ele fez coisas que me machucam. Ano passado ele ficou seis meses sem me ver. Moramos no mesmo bairro. Moram no mesmo bairro. Vocês ficaram seis meses sem se ver. Mas sem estar abrigado, sem estar na... Não, não é normal. Não, que isso, gente. Não é possível. Eu tentava conversar, mas ele apenas ignorava. Hoje estamos numa situação que ele me vê apenas quando quer. Ih, aqui já falou tudo, hein. Chega. Dá certo isso aqui, não. Sempre que peço para vê-lo, ele diz não. Ele diz que está focado com seus planos de trabalho. Uhum. Tá. E que eu encho o saco. Mas está sempre saindo com os amigos. Ah. Ah. Bacana. Tá focado nos planos de trabalho. Mas quando está com os amigos... Ah, né. A gente precisa se parecer, né. Então... Isso. Vamos, vamos, vamos sair. Não estou dizendo que ele não possa sair com os amigos. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Deve. Mas e você? E aí? Para você são sempre desculpas. Agora, se ele sentir uma vontadezinha, aí ele vem. Então é quando ele quer. Se você pedir, você está enchendo o saco. Gente do céu, mas imagina. Imagina. Eu não ficava uma semana com um cabra desse. Mas... Para. Gente do céu. Meu Deus do céu. Como a gente se sujeita a cada coisa, não? Mas dá-lhe um pé na bunda. Nunca soube de traição. Mas sempre vejo ele conversando com meninas nas redes sociais. Às vezes sinto inveja de como fala com elas de uma maneira que não fala comigo. Ai, não, 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 não. Não, não. Eu não li isso. Você sente inveja. Ao invés de sentir ciúmes, você sente inveja. Porque ele fala com elas de uma maneira que ele não fala com você. Minha querida, você está totalmente imersa em carência e dependência. Oxo de ação. Tem que procurar ajuda, meu bem. Tem que procurar ajuda, tá? Primeiro passo é identificar. Está identificado já. Carência total e dependência. E ele está te fazendo de gato e sapato. Ele fez uma tatuagem com meu nome quando completamos dois anos. Ah, grande... Desculpa, é grande bosta, não? O que adianta? Bem, ó, tatuar nome aqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Não é verdade, gente? É, tu colocou... Vai lá, não sei o quê. O seu nome está tatuado aqui. Olha, que prova de amor. Prova de amor que... Vá! Idiotice pra mim isso aí. Porque depois, amanhã termina, está com o nó a mão aqui ainda. Aí tem que ficar lá, fazendo um monte de coisa por cima. Então, prova de amor. Prova de amor, meu bem. Amor se traduz em gestos. Ah, tatuagem no braço. Amor se traduz em gestos. Isso sim. Aí eu vejo, né? É aquilo que se desdobra de maneira concreta. Só que é coisa superficial. Entende? Ah, pelo amor... O cara trata ela como... Ah, tatuagem... Ah, pela madrugada, viu? Hoje, ele nem usa mais nossa aliança. Não diz mais que me ama, mesmo quando eu falo. Às vezes, tenho certeza que ele não me ama mais. Eu também. Eu também. Mas me pergunto por que ele ainda está comigo. Ô, bebê... Porque está confortável. E o ego de macho alfa? Entende? E o egão de macho alfa que esse cara deve ter? Esses macho alfa é um bosta, não? Tem esse ego de macho alfa? Então, quer dizer... Ela é minha. Ela é minha. Eu mando. Então, claro, está super conveniente para ele. Ele sai com os amigos, entendeu? Nem usa mais aliança, porque, claro, tem que mostrar que é solteiro. Então, sai, curte, entendeu? Mora no mesmo bairro que você, ficou seis meses. Sem te ver. Por que ele está com você? Porque é conveniente. Você fica aí trancada chorando, enquanto ele está lá se divertindo. Enquanto você está trancada chorando, ele está, meu bem, ó. Uh, que delícia! Aí ele solta para você que você enche o saco, que ele está focado no trabalho. Tentei terminar várias vezes. Dá para ele o que ele queria. Já tentei dar gelo, mas nunca consegui ir até o fim. Estou falando, esse negócio de dar gelo, só para querer fazer joguinho, é pior, está vendo? É pior. Ah, e tento dar gelo, só que depois eu volto lá me derretendo, né? Eu que quis dar gelo, só que depois eu volto lá me derretendo, me jogando. Ah, que saudade que eu estou de você. Quando que a gente vai se ver? Você enche o saco. Você está me enchendo o saco. E eu estou lá. Se puder me dizer o que está acontecendo, o que eu devo fazer, não consigo mais viver procurando respostas. Ah, está aqui o erro. Você está procurando respostas quando você deveria, na verdade, se focar na pergunta. Ou seja, por que que eu me sujeito a isso? Você vive procurando respostas. Essas respostas não virão. Sabe por quê? Porque ele vai continuar te iludindo. Então, vai vir uma resposta maquiada. Vai vir a resposta. Agora, você deveria fazer a pergunta. Focar-se na pergunta. Por que que eu me sujeito a esse tipo de coisa? Escuta, por quê? Por que fulana de tal, né? Fala o seu nome. Fala com você. Por que eu, fulana de tal, me sujeito a isso? Escuta, qual é o senso de merecimento que eu tenho? O que eu mereço? Você sabe que, às vezes, a gente não questiona qual é o senso de merecimento que a gente tem. Porque uma coisa é a gente querer. Ai, eu quero alguém que me respeite. Eu quero alguém que some comigo. É fácil colocar essas frases no Facebook, né? Ou soma ou some. Ai, que lindo. Lindo pra pôr no Facebook. Agora, e pra viver? Porque pra pôr no Facebook, status do WhatsApp, ai, é maravilhoso. Mas e na hora de viver? Ou soma ou some. Então, qual é o senso de merecimento? Porque, tá vendo? Uma coisa é, ai, eu quero alguém que me valorize. Mas eu não sinto que eu mereço alguém que me valorize. Por que que eu não sinto isso? Qual que é o senso de merecimento? Por que que eu não tenho esse senso de merecimento? Por que que eu acredito que eu mereço sempre o pior? Por que que eu me vejo de maneira tão reduzida? A ponto de aceitar ser tratado desse jeito? A hora que a gente aprender a distinguir, querer, de senso de merecimento, que é isso que tá introjetado dentro de nós. Então, uma coisa é, racionalmente as pessoas falam, eu quero, eu quero, eu quero. Agora, sentir, acreditar que eu mereço aquilo, perceber o que tá aqui dentro de mim, cravado, introjetado, por que se não tá isso? Por que que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que fazer? Que tipo de questionamento que eu tenho que fazer? O que que... Ai, já é outra coisa. Aí, outra história. Hein? Vamos questionar o nosso senso de merecimento? Vamos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros, só você dar uma fuçada aqui que você encontra. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga nas redes sociais, coloco muita coisa lá no Instagram, só você digitar André Massolini e você já me encontra. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau.